Olá, macrameiros e macrameiras! Estou eu aqui de volta para fazer mais uma lindeza. Olha só o que vamos fazer hoje. Esses braceletes de macrameira, olha que lindos. Esse aqui eu fiz com fio 001 e esse aqui com fio 002. Beleza? Bora lá? Bora lá macramear? Então, para fazer a nossa lindeza, nós vamos precisar de fita métrica, tesoura, fio inserado 001 e uma prancheta. Bora lá? Então, separei seis fios, aí eu vou pegar um, vou marcar o meio, marquei o meio aqui, e vou colocar os outros fios, tá? Os outros cinco fios. Como que a gente vai fazer? A gente vai dobrar ao meio, e vai dar aquela laçadinha aqui inicial. Deixa eu separar aqui para não confundir. Aqui, a gente vai pegar... A gente vai pegando um por um e vai dando essa laçadinha inicial aqui. Então, eu tive muito retorno ontem da nossa loja online, muita gente perguntando, né? Esse grupo de compra e venda, eu criei no Face para atender a necessidade dos alunos, que não estavam sabendo como vender os produtos, né? E aí eu resolvi fazer esse grupinho de compra e venda, né? A Boutique do Macramê, a nossa loja Chiquelima. E já comecei a fazer divulgação, já estamos tendo algum retorno. Então, quem quiser fazer parte, é só entrar, eu deixei no link aqui embaixo, tá? Somente para venda de peças prontas de Macramê, tá? Tanto dos meus alunos virtuais, presenciais, ou de artistas independentes, que também não forem meus alunos e que queiram vender lá também, tá? A única coisa que eu peço é para seguir a minha página no Facebook, tá? Mas de resto, tá lá, cada um vai fazer a sua venda, tá? Independente. Cada um vai combinar com o cliente, tá? Como vender, entregar, show. O link tá aqui embaixo, qualquer dúvida, tá? E aí eu vou colocando aqui, eu vou acabar de colocar... Agora não, mas falta esse. O quinto. Show! Ó, botei os cinco, agora eu vou para a próxima etapa. Agora vamos para a próxima etapa. Aí a gente colocou os cinco fios, né? E ficaram essas duas pontas aqui, uma de cada lado. O que que a gente vai fazer? A gente vai abaixar essas pontinhas e vamos trabalhar com elas também, tá? E aí a gente vai colocar aqui na prancheta. E vamos trabalhar a nossa pulseirinha toda no nó quadrado, tá? Então como que a gente vai fazer? A gente pega quatro fios... E vamos trabalhar o nosso nó quadrado. Quem não conhece, eu vou deixar o link aqui em cima, tá? Que eu já tenho passo a passo aqui, tá? Aí a gente vem e faz esse nó básico de macramê, o primeiro. Ó, vou deixar uma distanciazinha ali em cima. Um dedinho. Aí eu pego mais quatro. E faço um nó na mesma distância do primeiro. Lá, ó. Aqui do ladinho. Um. Aqui do ladinho. 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 E aí, agora o que a gente vai fazer? A gente vai levantar dois fios de cada lado. E vamos fazer novamente. Vamos assim, ó, quadrado, dando uma distância aqui também de um dedinho, ó, na mesma distância. Quem quiser fazer a distância igualzinha, a mesma medida, não tem essa... Não consegue fazer no olhômetro. É só pegar um pedacinho de papel e aí você vai colocando aqui que ele fica a mesma medida, tá? Do tamanho que você quer. Mas, gente, não precisa. Dá pra gente ter uma noção aqui, mais ou menos, da distância. Puxa bem o nosso nozinho aqui. Tá vendo? Aí, agora o que a gente faz? A gente vai abaixar aqueles dois fios que a gente tinha levantado. E vai continuar a fazer, ó. Continua, deixa eu na mesma distância. Tá certo? Aí, eu vou fazer essa fileira toda e na próxima a gente tem que levantar dois fios de cada lado. A gente vai assim. Uma fileira a gente levanta, outra fileira a gente abaixa. Uma fileira a gente levanta, outra fileira a gente abaixa e vai assim até o final. Então, aí eu já fiz aqui, ó. Geralmente, o tamanho das pulseiras tá em 17 centímetros, tá? Vocês podem ver aqui que eu fiz até o 17. Mas, aí, se for, aí vocês podem medir, ver se dá ou não. Tipo, pra mim, vai dar certinho os 17 centímetros, tá? Aqui, ó, vai dar certo. Aí fica o bracelete. Aí, o que a gente vai fazer aqui? Se vocês quiserem, tá? Colocar uma conta... De metal ou de madeira aqui, pode colocar. E coloca a pontinha aqui e depois dá um nozinho e passa uma colinha, tá? Mas, aqui, a proposta é usar o mesmo fio. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar só um nozinho. Vou dar dois nós aqui no final e eles vão servir de fecho. Então, o que eu faço? Ó, eu pego metade aqui e metade pra cá. Vou tirar daqui pra vocês verem melhor. Aí, eu vou separar metade, metade. Tá? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou dar um nó. Um nó daquele laçada mesmo. Faço um nozinho bem fino aqui, ó. Boto um nó e faço aqui do outro lado. E quem quiser fazer os nozinhos todos juntinhos também, ele fica lindo, tá? Mas, eu tenho que aumentar o fio e falar nisso. Aqui, eu usei... Eu não sei se eu falei no começo. Eu usei seis fios de um metro e sessenta. Tá? Parece que eu usei seis fios de um metro e sessenta. Aí, sobrou esse pedacinho aqui. A gente corta. Mas, gente, é essencial sobrar pra você poder... Firmar. Tá? Isso aqui, depois que sobra, você faz brilho, faz outras coisas. Aí, aqui, é só cortar, ó. Corta a rente aqui. Se quiser, passar uma colinha aqui pra não soltar, tá? Pode passar. E aí, já tá pronto o nosso bracelete. É só colocar aqui. E aí, enfia aqui do outro lado. Você vai enfiar aqui de um lado. E aqui de outro. Pra quem tem alergia, tá? Fecha essas coisas. É ótimo. Ó. Tá aí, fechadinho. Bonitinho. Olha que linda que fica. Ficou maravilhosa, né? Beleza? E aí, gostaram? Fica lindo esse bracelete, né? Olha que lindo. Aqui eu fiz, ó. Com fio número dois. Olha como é que fica lindo também. Fica um pouquinho mais grosso, né? Olha. Também fica lindão. E aí, se vocês quiserem fazer com um lozinho mais juntinho, tá? Pode fazer também. Fica lindo também, tá? Agora eu tava pensando aqui. Lembra que sobrou um restinho de fio? Aqueles fios que sobraram daqui da pulseira que eu cortei? Eu vou ensinar vocês a fazer um tassel. Fazer aqueles penduricalhozinhos que vocês podem pendurar em qualquer lugar. Pode fazer até pingentinho de colar, pendurar em bolsa, pendurar onde vocês quiserem. Tá? Então, o que a gente faz? A gente vai pegar todos os fios que sobraram. Eu vou separar dois fios. Tá? Aí, eu vou pegar um e vou fazer um assim bem rapidinho, bem prático, tá, gente? Sem muito nhenhenhen. Ó. Vou dar um nozinho aqui. Ó, dei um nó. Vou dar um nó aqui. Tá dando pra entender aí? Ó, botei todos os fios no meio. Peguei esse aqui e dei um nó. Aqui. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai dobrar. Ó. Dobrei aqui. E aí, com outro fio... Ó, tá dobradinho. Com outro fio, a gente vai fazer aquela laçadinha de acabamento que eu ensinei várias vezes aqui no canal. Aquela que a gente dobra uma pontinha. Ó, a gente dobra uma pontinha aqui pra cima. Tá vendo? Ó, dobrei aqui pra cima. E aí, eu venho e vou apertando e vou descendo até aquela laçadinha que eu deixei ali embaixo. Ó. Eu vou enrolando. Isso aqui é ótimo pra fazer com esses fios que sobram. Ó. Aí, tem a laçadinha aqui. Eu vou enfiar dentro dessa laçadinha. Eu não sei se vai dar pra ver direito, porque esse fio é escuro, né? Aí, aquela pontinha que eu deixei em cima, eu puxo. Ó. Eu puxei, escondi o nó aqui dentro. Tá vendo? Aí, essa de cima aqui, eu corto. E o meu tassel fica pronto. Aí, vocês podem deixar todo bagunçado assim. Ou podem cortar. Deixar ele certinho. Ó. Fica um penduricalhozinho aí, pra vocês pendurarem na bolsa. Pra fazer um colarzinho, pra fazer o que vocês quiserem. Beleza? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá um like. Compartilha esse vídeo. E valeu!